Mais um morador de Rolim de Moura perdeu a vida por complicações da Covid-19 na segunda-feira, dia 22. De acordo com as informações, hoje o município já contabiliza 82 óbitos causados pelas complicações da Covid-19. Ainda conforme relatos da assessoria de imprensa do município, trata-se de uma mulher moradora do bairro Cidade Alta. Com este novo óbito, o município registra 82 mortes, sendo que 53 vieram a óbito apenas no ano de 2021. Em 2020, 29 pessoas perderam a vida pela doença. Segundo o último boletim divulgado pela assessoria de imprensa aqui do município, 668 pessoas estavam em tratamento, das quais 30 delas estavam internadas. O município já acumula 4.952 casos totais de Covid-19, nos quais 4.203 já se recuperaram. Ainda conforme relatos, nesta noite de segunda-feira, mais uma pessoa veio a óbito aqui no município de Rolim de Moura, aqui no Hospital Municipal. Porém, a Secretaria de Saúde ainda não confirmou o óbito realmente.